Olá! Graça e saúde e paz a todos vocês que nos assistem. Estamos muito, muito gratos e felizes porque Deus tem guiado essa obra. Apesar dos desafios a serem superados, muitas lembranças me vêm à mente. Eu me lembro há mais ou menos cinco anos atrás, quando o IAG surgiu. Eu ainda estava no Rio de Janeiro, era um aluno do Ieste e surgiu a proposta do IAG. E eu tenho certeza que essa proposta, que esse projeto não surgiu do coração do homem, mas sim do coração de Deus. Naquela época, o IAG tinha apenas um integrante, na ocasião era o Silverino. E a primeira remessa de livros que chegou em nosso estoque, que nem tínhamos estoque na época, era uma prateleira, a primeira remessa de livros foram duas caixas com pequenos livretos. E o primeiro fretamento deste material até o correio foi feito através de uma simples bicicleta. O Silverino entregava ali com a sua bicicletinha no correio, levava para alguns irmãos. Mas, em meio à simplicidade, em meio à coragem, Deus se agradou e abençoou esse trabalho. Agregou colaboradores, agregou mais obreiros, fez com que esses 20 quilos de materiais, por remessa, se tornassem em toneladas. Jesus tem colocado pessoas em nosso caminho, pessoas como vocês, que têm apoiado essa obra através das suas orações, através dos seus recursos, através também da divulgação, que é uma ferramenta muito importante. E essa trajetória me traz na mente uma história bíblica, uma simples história bíblica, cheia de significado. Ali em Êxodo 17, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, migrando ali no Êxodo, na península do Sinai, rumo a Canaã. Um rei ímpio, o rei dos Amalequitas, se levantou contra a nação de Israel. E Moisés falou para Josué, Josué, vai à peleja, porque eu vou no monte orar. E Moisés foi orar, foi consultar a Deus, e Deus pediu para que Moisés erguesse as suas mãos. Quando Moisés erguia as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, os Amalequitas prevaleciam. Arão e Ur, vendo a dificuldade daquele idoso líder que eles fizeram, foram apoiar aquele líder. Colocou uma pedra para que ele pudesse se assentar. E cada um pegou em seus braços e ergueu. E ficou até o final da peleja, e assim o povo de Deus pôde prevalecer naquela batalha. Sempre temos recebido apoio, meus irmãos, de Deus e de vocês. Muitas vezes vocês colocam também uma pedra para que o IAG se possa sentar, meditar, planejar. Muitas vezes, quando o braço do IAG não consegue mais se sustentar, vocês sustentam o nosso braço. E temos avançado pela misericórdia de Deus e com o apoio de vocês. Mas as batalhas apenas estão começando. Muitos desafios ainda temos pela frente. Hoje, não usamos mais uma bicicleta para fazer o fretamento dos nossos livros do estoque ao correio. Hoje temos uma fiorina. Mas Deus tem abençoado tanto esse trabalho. O nosso trabalho tem crescido tanto que ao invés de, por remessa, nós levarmos 20 quilos de material, nós temos levado toneladas de materiais. E a própria Fiorino não tem dado mais conta do recado. Novas necessidades têm surgido. Precisamos, com urgência, de um novo carro. Um carro maior, tipo um furgão, uma van, para que possamos fazer esse fretamento de forma mais econômica, funcional e ágil. E humildemente, mais uma vez, em nome da equipe IAG, quero solicitar a sua ajuda. Precisamos dessa van. Não temos os recursos, mas temos fé. Temos Deus e temos você como apoio. Precisamos de pelo menos 50 mil reais para comprar uma van. Esse valor não é o suficiente para comprar uma van nova. Esse não é o nosso interesse. Queremos pelo menos um carro, mesmo que seja um pouco mais antigo, para suprir essa necessidade. Um carro que seja 2010, 2012. 50 mil daria para adquirirmos este carro. Uma andorinha sozinha não faz verão. Mas nós não estamos sozinhos, como já disse. Estamos juntos, unidos com você. Num mesmo propósito e numa mesma fé. Me permita ler com vocês uma história bíblica. Aqui em Êxodo também. Só que no capítulo 35 e no capítulo 36. Aqui no contexto, Deus havia tirado também o povo do Egito. E necessitava que o povo erguesse uma casa de culto. Porque o intuito de Deus era habitar no meio de seu povo. Aqui no capítulo 35 de Êxodo, no versículo 4, nos é dito o seguinte. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntário e disposto. E trará por oferta alçada ao Senhor. Ouro, prata e cobre. No versículo 21 do mesmo capítulo, diz o seguinte. E veio todo homem a quem o seu coração se moveu. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o seu serviço. E para todas as vestes santas. No capítulo 36, diz o seguinte. Aqueles que estavam colaborando com a construção. Diz assim. Estes, esses homens que estavam colaborando com a construção. Receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel. Para a obra do serviço do santuário. Para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário. Cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo. O povo traz muito. Mas muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial dizendo. Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Olha que maravilha. Existia uma necessidade. Sempre houve necessidade meus irmãos. Em todas as épocas. A obra de Deus nessa terra sempre houve necessidade. E hoje há necessidade. E naquela época foi feito o apelo. Foi feito o convite. E o que o povo fez? O povo voluntariamente trouxe. O povo voluntariamente doou para esta causa. A tal ponto que sobejou. Hoje meus irmãos temos a necessidade. As pessoas às vezes falam. Ah eu quero ser missionário. Eu quero apoiar. Mas eu não tenho oportunidade. Meus irmãos. Muitas vezes. Deus nos chama para servi-lo com os nossos recursos. Nos chama para servi-lo com os nossos dons. Muitas vezes despendemos dinheiro. Aonde a traça e o ladrão vão minar. Mas temos a oportunidade de hoje. Com os nossos recursos. Com os nossos talentos. Com o nosso dom. Com o nosso tempo. Doar voluntariamente. A obra de Deus precisa. Ellen White diz que todo cristão. Seja ele aleijado. Seja ele pobre. Seja ele rico. Todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Aqui em Testemunhos Seletos. Página 372. Nos diz o seguinte. O evangelho. Estendendo-se e ampliando-se. Exigia maiores providências para manter a luta depois da morte de Cristo. O que tornou a lei de dar ofertas necessidade mais urgente que sobre o governo hebraico. Agora Deus requer agora. Não menores, mas maiores dádivas que em qualquer outro período da história do mundo. O princípio estabelecido por Cristo é que as dádivas e ofertas sejam proporcionais à luz e às bênçãos fluídas. Ele disse. Meus irmãos, nós somos a geração que mais recebemos luz. Nós temos não só a Bíblia, mas a história da cristandade, as tradições e o Espírito de profecia. As bênçãos são imensas. E como eu e você tem correspondido a isso. Mesmo que eu não esteja trabalhando integralmente na obra de Deus, eu posso apoiá-lo através dos recursos que Deus me deu em minhas mãos. Pois eu sou o mordomo e sou responsável por tais recursos. Meus irmãos, a necessidade está à porta. O convite está feito. Nos ajude. Precisamos de pelo menos 50 mil. Não somos poucos. Somos milhares, meus irmãos. Só no nosso canal são mais de 15 mil. Então juntos podemos superar mais esse desafio de comprar uma van para atender melhor a obra de Deus. Então fica o apelo. Você que tiver interesse, entre em contato comigo ou com o Silverino ou com o Walter. Aqui na tela está o telefone. Então o convite está feito e nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe. E aí Pois é. E aí E aí Obrigado.